Urgente! Carol Sevilla estava gravando um vídeo, ela estava descendo da escada, tropeçou, caiu e torceu o tornozelo. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações megafãs! Para quem não me conhece, o meu nome é Robson. E se você for novo aqui no canal e ainda não for inscrito, inscreva-se. Isso vai me ajudar muito. Aconteceu mais uma vez. Carol Sevilla caiu de uma escada e se lastimou. O tornozelo está todo enfaixado. Bom, foi o seguinte essa história. Ela estava gravando lá um vídeo para o canal do YouTube e a garota estava descendo. Como sempre, é distraída, é desastrada e tropeçou, caiu e torceu o tornozelo. Tem jeito um negócio desse. Agora vamos ver o momento onde Carol está explicando o que aconteceu com ela. Ah, que menina. Veja, galera. Olá, amigos. Bom, já terminamos de gravar, já de fazer tudo. Agora às duas da tarde chega meu mestre de bateria, assim que estou muito contente, muito emocionada. E, nada, quero contarles também que há muito tempo não me lesionava o torneio, há muito tempo. E ayer estava baixando as escaleras e, então, quise como ser superman, não sei, brinquei desde o terceiro escalão e brinquei nada mais com um pé, todo o meu peso. E esta é a grande consequência que agora tenho superinflamado, me duele quando caminho e, bueno, hace muito não me lesionava. Resumo do vídeo. Infelizmente, aconteceu isso com Carol Sevilla. Ela se machucou no seu tornozelo, né? Mas vamos desejar aí que ela se recupere logo para continuar as suas gravações, as suas surpresas. Ok, galera. Este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Vamos lá.